Simbao fazendeiro o estourado do Facebook, chama no sucesso fi. Minha mesa me dê logo uma cerveja que hoje eu vou tomar, ô gassonete, minha mulher saiu de casa, hoje eu vou cair na barra, hoje eu vou me embriagar, me embriagar, vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar, me embriagar, me embriagar e a cerveja que me acaba, o nome dela é Zembao, ô gassonete, se eu te der muito trabalho, pode pôr na minha conta que depois eu vou pagar, ô gassonete, mas se tu tiver solteira, pode sentar na minha mesa e vamos juntos, simbao. Simbrazá, 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 vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar, simbrazá, simbrazá e a cerveja que me acaba, o nome dela é Zembao. Ô gassonete, passa aqui na minha mesa, me dê logo uma cerveja que hoje eu vou tomar, ô gassonete, minha mulher saiu de casa, hoje eu vou cair na barra, hoje eu vou me embriagar, me embriagar, me embriagar, vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar, me embriagar, me embriagar e a cerveja que me acaba, o nome dela é Zembao. Ô gassonete, se eu te der muito trabalho, pode pôr na minha conta que depois eu vou pagar, ô gassonete, mas se tu tiver solteira, pode sentar na minha mesa e vamos juntos, simbrazá, simbrazá, vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar, simbrazá, simbrazá e a cerveja que me acaba, o nome dela é Zembao. Você gostou desse vídeo? Então segue lá no nosso canal Top Divulgações no Youtube, deixe sua curtida e compartilhe com seus amigos, Top Divulgações descobrindo talentos. Chama, Simbao Fazendeiro, Noa Rocha, Lambada, Epiceiro, na Top Divulgações Contrato, para a Soul 5511966392059 e Show Papai. Chama, Simbao Fazendeiro, Noa Rocha, Lambada, Epiceiro, na Top Divulgações Contrato, para a Soul 5511966392059.com. Chama, Simbao Fazendeiro, Noa Rocha, Lambada, Epiceiro, na Top Divulgações Contrato, para a Soul 5511966392059.com. Me embriagar, vou tomando uma cerveja sem ter hora pra parar, me embriagar, me embriagar e a cerveja...